Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza, o meu nome é Eduardo Rocha. Hoje eu vou bater um papo com você do que você mudou depois que começou a correr. Se liga! Muito bem galera, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube, ative o sininho para receber notificação e nas outras redes sociais como Instagram, Facebook. E se você gosta do que a gente produz, gosta do que a gente faz, dê um joinha lá para nós nesse vídeo, é muito importante porque assim o YouTube entende que você gostou e joga esse vídeo para mais e mais e mais pessoas. Fechou? Muito bem, hoje o papo é o que você mudou depois que começou a correr. Eu não vou aqui falar que você perdeu peso, eu não vou aqui falar que você mudou seu guarda-roupa, eu não vou falar aqui que você começou a acordar cedo nos finais de semana. O meu objetivo aqui não é falar que você fez amigos na corrida, também não é falar que você acorda mais disposto. O meu objetivo aqui também não é falar que você é uma pessoa muito mais feliz do que era antes. Mas sim, eu vou comentar com você sobre dois assuntos extremamente importantes que eu tenho certeza que você mudou na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Primeiro deles, você mede tempo em quilômetros. Eu vou te dar um exemplo. Você marcou um compromisso, chega lá no compromisso e de repente recebe uma mensagem no teu celular dizendo assim, eu vou atrasar uns 15 minutinhos. Até pouco tempo atrás, atraso de 15 minutinhos era uma coisa normal. Afinal de contas, o que são 15 minutinhos? Porém, você para e pensa assim, em 15 minutos eu podia correr 3 quilômetros. Se o teu pace médio for 5 minutos por quilômetro, em 15 minutos você poderia ter corrido 3 quilômetros. Se o teu pace médio for de 6 minutos por quilômetro, você podia ter corrido 2 quilômetros e meio. Certo ou não? Olha esse segundo. Você começa a medir os dias do seu compromisso a partir do calendário da sua corrida. Vamos supor que você tem uma prova no dia 7 e dia 7 é um domingo, ok? Aí chega alguém lá no seu trabalho e fala o seguinte, ó, nós temos uma reunião marcada para o dia 10 daquele mês. Se dia 7 é domingo, dia 10 é uma quarta-feira. Você tem aquela prova marcada para o dia 7 e no teu trabalho marca uma reunião para o dia 15. Se dia 7 é domingo, 14 é domingo, dia 15 é segunda-feira, fechou. Agora o pior mesmo é quando você recebe um convite de aniversário para o dia 6 daquele mês. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós. Inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais como Instagram, Facebook. Um beijo, abraço a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri